Hoje Hoje eu quero a rosa Mais linda que houver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero pais de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero o amor O amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, como esse bem demorou a chegar E eu já nem sei se terei no olhar Toda a ternura que quero te dar E eu já nem sei se terei no olhar